O governo está priorizado para o desenvolvimento econômico. O governo está priorizado para o desenvolvimento econômico. O governo está priorizado para o desenvolvimento econômico. Quando ainda temos desenvolvimento econômico, ainda temos desenvolvimento do setor privado, nem é desenvolvimento do sistema financeiro, nem é desenvolvimento de créditos, nem é do outro. Ato melhora o sistema financeiro, chefe de governo encoraja na fatem líder Banco Central Timor-Leste no membro, toma ato serviço ao profissionalismo no independente. Aderdo Ximenez, Agostinho da Costa, GMN. Aderdo Ximenez, Agostinho da Costa, GMN. Aderdo Ximenez, Agostinho da Costa, GMN.